Salve, salve devoto, estamos ao vivo aqui dos estúdios do canal Vinegro, deixa o like, se inscreve, não esqueça, ative o sininho de notificação. Lembrando aos senhores que este vídeo é um oferecimento de Arena MRV, pois se o Galo é sua vida, a Arena MRV é a sua casa, compre já a sua cadeira da Arena MRV, parcela-se de até 12 vezes e pagando a vista tem um belo desconto. Loto Minas, a loteria mineira está ao seu dispor, perdão, faça a sua fézinha agora, acesse o QR Code, link na descrição. Detalhe importante sobre a Loto Minas, tá? A Loto Minas, ela é sensacional, porque no primeiro cadastro, no primeiro depósito, o bônus é dobrado, limitado, é claro, até 200 reais. Lobo da Bet, link na descrição, tá buscando um lugar para fazer uma renda extra de verdade? Não tem outro lugar que não seja o Lobo, senhoras e senhores. E como é que o Lobo funciona? Ele manda o Lobo todas as dicas no grupo de Telegram, e lá no grupo de Telegram você vai simplesmente copiar, é dicas de após esportivas não ter erro, ele trabalha com escanteio e primor, é um primor. Então não perca tempo, link na descrição, Lobo da Bet, e por fim, tenho o que falar para vocês dela, né? Da Autotruc. A Autotruc, proteja o seu carro com a Autotruc, ganha uma camisa oficial do Galo, isso mesmo, a Autotruc está o seu dispor. Protegendo o seu carro com a melhor associação do Brasil, você ganha uma camisa oficial modelo 2022 do Galo. Não é concorre não, é ganha, isso mesmo que você escutou. Já temos os melhores preços, você consegue fazer tudo online, acesse o link da descrição do meu Galo Autotruc. Bom, vamos falar de Galo, vamos começar falando de Libertadores, afinal de contas, ontem o Galo venceu, e o Thiago Heleno falou um negócio que eu achei bem interessante, poucas vezes vejo um jogador falar isso. Vocês sabem bem, o Thiago Heleno passou pelo outro lado da lagoa, e o Thiago Heleno disse assim, olha, é muito difícil jogar aqui, Mineirão, suportamos bem o primeiro tempo, segundo tempo fizemos o primeiro gol, e não conseguimos segurar a pressão nos minutos finais. Temos que lamentar, olha o que ele disse, cara, isso aqui é de surpreender, galera, porque fica parecendo que, ah, não, normal não, cara, jogador de futebol não fala isso não, os capazes não, nós erramos, não, não conseguimos segurar a pressão nos minutos finais. Temos que lamentar, voltar para casa, trabalhar, descansar um pouco, tempos de dois jogos em casa para alcançar objetivos. Por quê? Porque o Atlético Paranaense joga dois jogos da Libertadores em casa, os dois finais. Praticamente certo, né, senhoras e senhores, a não ser que aconteça uma coisa bem diferente do Libertadores na casa do Atlético Paranaense, mas o Atlético Paranaense deve se formar como o primeiro do grupo aí pela pontuação. Já o Galo tem que vencer as duas fora para garantir o segundo lugar, afinal de contas o Libertadores venceu, mas o Libertadores vai engrossar para o Atlético Paranaense. Mas é interessante, né, galera, como que um jogador realmente admitiu que a pressão da torcida... Gente, eu estava lá, ontem eu não narrei, daí eu não comentei o jogo com o Beto e com o Nenco Thiago, mas, gente, foi uma pressão absurda do Atlético. O Atlético mandou no jogo todo, o Atlético foi o melhor time do jogo, o Atlético coordenou as ações do jogo, tá certo? E vamos falar a verdade, a torcida pressionou o tempo todo, depois que fizeram o gol, passou aquele minuto ali de silêncio, todo mundo começou a cantar o hino, começou a pressar, vão virar galô, o galo é o time da virada, o galo é o time do amor. Começou a pressão total, meu amigo, viramos, e foi espetacular quem estava lá, sentiu a adrenalina, e realmente, nós fizemos uma pressão absurda, nós torcedores, você de casa, né, mandou as suas energias, o galão virou, é isso aí, Thiago e Leandro, não aguentaram a pressão mesmo, bora para o próximo time. Gente, vamos falar sobre o Paulinho, porra, rapaz, vamos falar sobre o Paulinho, afinal de contas, o Nicola trouxe uma informação muito legal sobre o Paulinho, e vamos falar desse chapéu que o galo deu, é chapéu mesmo, bora comprar o que o Nicola disse. No sistema defensivo. Queria que você desse uma nota para o Dorival e também para o Rogério Ceni, use o espaço para comentários e avalie, beleza? Bora falar agora sobre o Palmeiras, se arrependimento matasse, é que o Paulinho, atacante que pertence ao Atlético Mineiro, está arrebentando no galo, o Atlético Mineiro venceu o Atlético Paranense por 2x1, na noite dessa terça-feira, resultado fundamental para as pretensões do Galo na Libertadores da América, vitória de virada com dois gols do Paulinho, e participação nos dois gols de Igor Gomes, ex-São Paulo, que saiu do banco de reservas. Paulinho poderia ter sido jogador do Palmeiras, o Abel insistiu bastante para que a diretoria o contratasse, e no ano passado, quando já se sabia que o Paulinho deixaria o Leverkusen, Palmeiras e Atlético Mineiro eram os maiores interessados, eram os clubes que conversavam quase que diariamente com um atleta, só que aí, de um lado tem o Rodrigo Caetano, o executivo de futebol do Galo, do outro, o Anderson Barros, o executivo de futebol do Palmeiras. Rodrigo Caetano não sossegou enquanto não conseguiu dar a palavra do Paulinho de que assinaria um pré-contrato, o Anderson Barros foi mais desligado, não demonstrou tanto afinco, o Paulinho se sentiu mais confortável, mais seguro de fechar com o Atlético Mineiro, e os números são impressionantes. Importante até contar que ele veio antes do fim do contrato, no vínculo do Paulinho com o Leverkusen, só se encerra agora na metade do ano, mas o Atlético, percebendo a possibilidade de trazê-lo com seis meses de antecedência, topou bancar 300 mil euros, e esses 300 mil euros já se pagaram há bastante tempo. Dá uma olhada nos números, o atleta tem só 22 anos de idade, vai assinar um contrato definitivo com o Galo a partir de julho, e certamente vai render uma baita grana para o Atlético em breve. Nessa temporada, com a camisa do Atlético, já são 26 jogos, 13 gols e mais 5 assistências, o cara tem 18 participações em gols em 26 jogos, mas o que mais chama atenção são os números na Libertadores, 7 jogos, 7 gols e 3 assistências, artilheiro do Atlético na Libertadores da América, alguém super decisivo. Vamos escutar, olha quem foi para o lugar do Paulinho. O Palmeiras acabou contratando semanas depois o Arthur, que não veio de graça e nem custou só os 300 mil euros, como gastou o Galo, o Palmeiras desembolsou 8 milhões de euros. E aí, Arthur... Tirar o som, eu voltei no Nicola. Bom, obrigado ao Nicola, que sempre permite que a gente use as imagens, sempre dando crédito, né? Bom, eu sabia que o Palmeiras tinha mostrado interesse, mas eu não sabia, senhoras e senhores, como que foi. E, cara, para mim ficou muito claro, né, que o Atlético deu um chapéu, né, através do Rodrigo Caetano. Eu quero colocar um destaque aqui nessa questão do Paulinho. Saca só, quanto que o Paulinho... Opa, eu peguei o Paulinho do Corinthians, gente. É o Paulinho do Galo, esse aqui, ó. Beleza, Atlético. Olha quanto que o Paulinho vale hoje. 7 milhões e meio. Você acha que ele está valendo só 7 milhões e meio? Não, 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 não. O Paulinho hoje deve estar valendo em torno de uns 10 milhões de euros. 10 milhões, 22 anos só. 22 anos só. E vai chegar a valer 15, 18, como em outrora valeu. Gente, o Paulinho, eu sempre disse o seguinte, né, hoje me criticam muito que eu falo que o Paulinho não é craque. Eu não acho craque. Ah, porque recebe um milhão. Pô, se você está pagando um milhão, porque você quis. Mas, para mim, ainda não é craque. Ele tem muito caminho a se tornar um craque. Craque, para mim, é Neymar, Messi, esses caras. Ah, mas no futebol brasileiro. Bom, futebol brasileiro, para mim, o craque é o Hulk. Paulinho ainda está vagando este lugar. Mas eu também disse, na mesma interlocução, o seguinte, que o Paulinho não fica no Atlético para o ano que vem, eu acho. Porque se ele continuar jogando a bola que ele está jogando, fazendo os gols que ele está fazendo, ele vai se elevar de categoria, vai virar um craque. E virando esse craque, ele vai para fora. Vamos buscar esse menino. O menino está matando a pau. Porque é assim que é o futebol, gente. É assim que é a bola. É assim que o mundo é. Então, eu gosto muito do futebol do Paulinho. Eu valorizo absurdamente o futebol do Paulinho, mas colocar ele já na categoria craque, eu ainda não coloquei. Mas coloco o Paulinho na categoria de um belo jogador, de um baita jogador, de um jogador diferenciado. Eu acho que a aposta que o Atlético fez de investimento no Paulinho, porque foi uma aposta. Porque, gente, vamos parar para pensar. Ele jogou uma fasezinha no Vasco, foi para a Alemanha, não fez absolutamente nada na Alemanha. Então, o Atlético apostou nele. Um cara desvalorizado, um cara... Então, valeu demais essa aposta do Galo. Parabéns ao Rodrigo Caetano, que próprio Nicola disse, fez o investimento, correu atrás e deu certo. Bora para o próximo tema. Agora é hora de falar de Pedrinho. E, gente, hoje eu estou usando bastante o Nicola, que, afinal de contas, aqui esse canal, ele não se apropria de créditos alheios. Como a gente vê muitos canais se apropriando. Aqui a gente pega e passa a informação de quem é. Só que a gente gosta de detalhar também o nosso lado. Eu vim dizendo para vocês que o Pedrinho já estava praticamente renovado. Mas que poderia ter uma reviravolta por conta da lesão, está certo, que ele teve. E por conta de proposta de outras equipes. Prometendo uma titularidade. Que aqui o Pedrinho não é mais titular. Aqui o Pedrinho busca posição. Aqui o Pedrinho luta por espaço. Então, eu disse sim. Que ele já estava muito encaminhado em meus vídeos aqui. Mas, trouxe um vídeo contando que poderia ter, sim, uma reviravolta diante de interesses de alguns clubes. Mas, o Nicola parece tranquilizar o torcedor atleticano. Vamos ver o que ele falou. De que o meio atacante do Atlético Mineiro, ele pertence ao Shakhtar, mas está emprestado até junho para o Atlético Mineiro, tinha em mãos propostas para ficar no Atlético, para jogar no Fluminense e para jogar no Corinthians. A grande novidade dos últimos dias foi a FIFA que estendeu o período de permissão para que atletas estrangeiros ligados a clubes ucranianos e russos fiquem com esses contratos suspensos até junho de 2024. Ou seja, o Pedrinho está livre para escolher onde vai jogar até a metade do ano que vem. E aí, ele tem essa decisão para tomar entre Atlético Mineiro, Fluminense e Corinthians. Na segunda-feira dessa semana, à noite, por meio de uma videoconferência, o Pedrinho conversou com o Rio Dantas, que é seu representante. Eles debateram os prós e contras de cada uma das propostas, incluindo o salário, a participação do torcedor, apoio dos dirigentes e futuro. E o Pedrinho deu a entender nessa conversa com o Rio Dantas, que vai ficar no Atlético Mineiro. Em relação ao Corinthians, a preocupação dele é que o torcedor tem parte da torcida que demonstra irritação, que não gosta, enfim, e apesar dele ter sido formado no clube. E outra coisa que pega contra o Corinthians é o fato de o clube dever para o Rio Dantas são 6 milhões de euros de dívida. Sobre o Fluminense, pedida em relação ao Pedrinho, partiu do Fernando Diniz, do atual treinador, cara que tem ótimos serviços prestados. E o Pedrinho se anima com a ideia de jogar no Rio de Janeiro, sob o comando do Fernando Diniz, que é um cara contado para treinar a seleção brasileira. Mas o que pesa de forma decisiva, para que ele entenda que hoje o melhor caminho é ficar no Galo, é todo o suporte que ele tem. Conversa quase que diariamente com o Rodrigo Caetano, tendo mostrado toda a intenção de mantê-lo. Até o presidente, o Sérgio Coelho, de vez em quando, telefona para o Pedrinho, falando que quer contar com o atleta. O Eduardo Cudê, o treinador do Galo, também vive insistindo para que ele renove. O Pedrinho é super querido pelos atletas. E existe a expectativa de que o Galo, com a recuperação atual, seja um candidato a títulos na temporada de 2020. E a opinião do jornalista Jorge Nicola, trazendo a informação do Pedrinho. Pedrinho, senhoras e senhores, ele tem um contrato um pouco mais longo com o Shakhtar Donetsk, né? O contrato com o Galo termina agora, avaliado em 10 milhões de euros, mas foi comprado por 18 e ele tem contrato com o Shakhtar, conforme vocês podem ver, até 2025. Se ele ficar no Galo até 2024, teoricamente ele teria que voltar para o Shakhtar lá. Mas como a guerra persiste, e eu não acho que essa guerra na Ucrânia vai acabar antes de um 2025, 2026, Pedrinho, perdão, poderia se tornar jogador do Galo em forma definitiva. Eu acredito muito nisso, acredito até que o Shakhtar, precisando de dinheiro, vai fazer algum acordo. Fica com 30% do Pedrinho, 70 mil, e quando V&D a gente negocia. Eu acho que vai ser esse o caminho que vai acabar sendo adotado, né? Porque se bobear, os jogadores podem até pedir a rescisão. Cara, o grande lance é o seguinte, o grande lance é que o Pedrinho, ele pode ser, não estou falando que é, inclusive vou falar sobre isso no vídeo de amanhã, o atacante pelo lado direito para substituir o Pavão, para jogar de forma aguda, que é o jeito que ele gostava. Mas o técnico Kudê colocava ele como meia direita, né? Ele tem que jogar de ponta direita, igual o Pavão. Jogar abertão, jogar livre lá. E aí sim, pode funcionar. Você, qual que é os empecilhos que a galera não gosta da renovação do Pedrinho? Porque o Atlético gosta e quer, tá? Quem não gosta é o torcedor. Qual que é o empecilho? 800 mil de salário. Eu renovaria. Eu acho um baita jogador. Eu acho que no mercado, hoje, o Atlético buscar um atacante pelo lado direito, gastaria tufos a mais de dinheiro. E eu não sei se daria conta do mesmo recado. Mas pelo menos, aparentemente, pode ser o divisor de águas. Bora para o próximo tema! Toma prejuízo gigante. Vou falar desse prejuízo absurdo, nefasto, ridículo. E é assim que eu chamo, né? E o Atlético tem que tomar providência. Mas antes, quero te convidar para a loja do galo. Afinal de contas, a pré-venda da camisa 2 está acontecendo. E sexta-feira tem a camisa já vendendo e à sua disposição. Detalhe importante que eu tenho que contar para vocês aí sobre as lojas do galo. Você comprando produtos oficiais nas lojas do galo, que eu vou indicar ao final, você concorre a pares de ingressos contra o Palmeiras e a entrada do seu filhote, isso mesmo, com o Hulk e companhia, para o jogo do Palmeiras. Já pensou você ser esse sortudo? Então não perde tempo não, irmãozinho. Vai lá na loja do galo e faça sua compra agora. Agora eu quero te contar um outro detalhe importante. Só acontece essa promoção nas seguintes lojas. Lourdes, Shopping Cidade, Rodoviária, Arena MRV, Labareda, BH Shopping, Itaú Power Shopping e Multimarcas Outlet. Só nessas oito. Qualquer outra não tem essa promoção. Bom, então vamos passar aqui agora a falar desse absurdo que está acontecendo. Não sei se vocês estão cientes disso. Que o gramado do Mineirão é chocoso, é horrível, e a Minas Arena não faz absolutamente nada de real, de pesado mesmo, para corrigir o problema, tudo isso nós sabemos. Ontem o Hulk deu uma entrevista no qual ele disse ao Breno Galante, ao Beto Guerra, ao Hoje Tem Galo, que se ele tivesse feito um movimento diferente numa queda dele, ele com certeza poderia forçar o joelho e poderia ter lesão. Então ele preferiu cair de corpo no chão, que ele sabia que cair no corpo, poderia machucar um pouco, ficar com aquela dor lombada e tal, mas não pegaria nada. Beleza? Beleza. Mas poderia acontecer uma lesão também. Bom, meu amigo, o Thiago Fernandes revelou que a Minas Arena recebeu uma oferta de implementar o gramado sintético mesmo usado no Allianz Parque, e a administração do estádio recusou a oferta, alegando boas condições da grama natural. Olha, Atlético, você tem o direito, na minha opinião, aí faz como quiser, da maneira que pretender, mas o Atlético, você tem o direito de processar a Minas Arena pelo péssimo estádio que ela está, porque no contrato de licenciamento, eles têm que lhe disponibilizar a data para jogo, eles são obrigados, eles não podem fechar o estádio, e eles têm que colocar o gramado em dia. Se eles não conseguem pôr a porcaria de um gramado em dia, está na hora do Atlético tomar uma decisão drástica contra esses caras, porque o Atlético pode ter prejuízo muito mal. Eu ontem, gente, estava ali, eu consegui uma entrada muito legal, cedida pela Paramount, muito obrigado, e isso, um camarote exclusivo, com um lugar exclusivo de convidado, e eu ali, no lugar que eu estava, eu vi, senhoras e senhores, eu vi, uma hora que o Pavão foi dar um freio para poder fazer um cruzamento, e ele tinha acabado de limpar o cara, ou seja, ele ia frear, tocar a bola na frente e fazer o cruzamento, e na hora que ele frear, um tufo da grama inteira levantasse, e ele cair no chão, e ele não conseguiu bom domínio de bola, e aí, falhar. Então, assim, Galo, tome as decisões, você tem que tomar, porque não é brincadeira o que estão fazendo, podem prejudicar um elenco caro, a gente pode ter lesão num atleta caro, e não dá para brincar com gramado, não. Deixou o like, se inscreveu, ativou o sininho de notificação, meu, muito obrigado, tamo junto, valeu, tchau e fui!